Olá, esse é mais um Papo de Prateleira e nós temos hoje a honra de receber aqui o secretário de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins. E ele vem falar pra gente da Agrotins, que é a feira agrotecnológica do Tocantins, agora na sua vigésima edição e dessa vez mais tecnológica do que nunca, né César? A Agrotins Virtual, fala pra gente como é que está desenhada a exposição. Ô Márcia, é uma alegria poder falar com você e com todo o pessoal da Agro Revenda e do Grupo Public, é muito bom. Nós estamos realizando a primeira feira 100% digital no Brasil. Foi um desafio enorme, um Estado novo como o nosso e aceitar um desafio desse, mas dizem que as necessidades fazem com que a gente crie as oportunidades, né? E evidentemente que nesse tempo de pandemia nós não poderíamos parar as atividades econômicas do Estado, porque a nossa economia tem que andar junto com essa pandemia. É um tratamento que tem que andar paralelo. E com isso nós criamos aí a Agrotins 100% digital. É uma feira que está sendo reproduzida nos mesmos moldes da feira agrotecnológica presencial, nós conseguimos enquadrar dentro de uma plataforma digital toda a programação. Então nós temos uma página em que estão ali os nossos expositores, que são os concessionários de veículos leves, utilitários, máquinas pesadas, onde estão também os comercializadores de insumos, sementes, fertilizantes, prestadores de serviço, enfim, todos os expositores, nesse nosso formato, nós estamos atualmente na plataforma com 242 expositores. E de uma outra parte nós temos os bancos, são oito bancos que estão operando nessa nossa feira, oferecendo taxas a partir de 4,37% ao ano para investimento, que tem sido muito atrativo. Isso aliado à isenção do IOF, que o governo federal deu devido à pandemia, torna um atrativo maior ainda ao produtor rural. E conseguimos, de uma outra página, manter o campo do conhecimento, onde toda a parte de difusão tecnológica foi mantida. Então os dias de campo, as palestras, os workshoppings, os leilões, continuam sendo aí feita toda a divulgação, inclusive com direito à inscrição e recebimento de certificado pela plataforma. Nossa, é um prato cheio para o público do canal AgroRevenda, para todo mundo que acompanha aí o papo de pretileira, porque é entrar aqui no site, eu anotei até o endereço, www.agrotins.to, do estado de Tocantins, .gov.br, para ver todos esses expositores. As palestras, vou confessar para você, César, a gente do grupo público apoiou a produção da palestra da BCBC Nepal e também da BCCIND. Então a gente está junto ali com vocês também, viu? Obrigada pela consideração, pelo espaço. Olha, é uma experiência maravilhosa. Nós tivemos no primeiro dia da nossa feira, praticamente um dia e meio. Hoje, ao meio-dia, nós já passávamos de 300 mil visualizações visualizações na nossa plataforma. Nas inscrições para palestras, nós já temos mais de 3 mil inscrições para acompanhar as palestras. Então, a parte de difusão tecnológica está superando aquilo que a gente fazia na feira presencial. E a conexão com o mundo inteiro. O mundo inteiro está nos acompanhando. Nós temos recebido pelo chat muitos contatos do México, Uruguai, da Argentina, do Canadá. Enfim, é uma situação agradabilíssima sentir isso, a oportunidade de estar passando conhecimento. E com a felicidade de ter feito isso tudo com o pessoal da casa, né? Somente funcionários da Secretaria da Agricultura do Estado de Tocantins que se empenharam nesse projeto. E a gente está conseguindo levar adiante. Portanto, e recebendo muito apoio da imprensa, como de vocês. Esses dias, eu fiz uma entrevista com o seu colega, que ele falou, o Blik, tem um rapaz aí chamado Carlão, não tem? Eu fiz uma entrevista com ele e tudo. Foi muito bacana. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de conhecer novas pessoas, novas empresas, enfim, tudo isso dá a nós o ânimo de dizer que escolhemos o caminho certo e vamos continuar nele. Tá certo. César, eu falo a Carlão, onde você já participou, lá com o meu mestre, o Carlão, ele vai para o canal do Boi, viu? É transmitido aí em rede nacional, na TV aberta, né? É mais importante que a gente. É nada, é nada. Ninguém é mais importante do que ninguém. Às vezes, a oportunidade é melhor, mas mais importante não. Ô, César, tem uma notícia boa que você já me passou agora há pouco. A Grotins, então, três dias, né? 27, 28, 29. Mas essas facilidades, essas diferenças de taxas, de impostos, para as negociações se mantém até 26 de junho. Como é que você conseguiu isso? Olha, os bancos também estão precisando vender a sua mercadoria, né? As fábricas, as concessionárias vendem máquinas, vendem carros. O banco vende dinheiro. E o comércio está ruim para todo mundo. Então, o banco tem que vender dinheiro. E três dias, até o pessoal também se adaptar muito. Isso que nós percebemos na plataforma. Até o produtor se adaptar, comprar pela internet, tem isso. Então, está um pouco lento. E três dias para receber a proposta, analisar cadastro e concretizar a operação, também fica muito apertado. Então, os bancos de comum acordo aceitaram a nossa proposta de prorrogarem aceitar as propostas durante 30 dias. Então, essa parte de palestras, dias de campo, quem não pôde assistir durante esses três dias, pode abrir o nosso endereço da plataforma, que elas estarão arquivadas e você poderá acompanhar até o dia 26 de junho. Então, está ótimo. César, obrigado por sua presença aqui no canal Agro Revenda. Eu não vou estender mais a nossa conversa, porque a gente está com um pouco de dificuldade de sinal. E eu vou liberar você para um compromisso importante, que eu estou sabendo que você já tem daqui a pouco. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. E quando tiver um balanço, alguma coisa, a gente volta para conversar aqui no Papo de Prateleira. César. Muito obrigado a você, Márcia. Agradeço muito. E eu tenho uma coisa que eu gostei muito. Existe aquilo que a gente chama de empatia, no primeiro contato, na primeira visualização. Você é muito simpática, nos deixou muito à vontade, gostei muito de participar. E adorei esse nome, hein? Papo de Prateleira. Foi criado pelo Carlão, para falar só com gente da Prateleira de Cima. Obrigada, César. Hoje vocês começaram pela de baixo, mas um dia a gente chega da Prateleira de Cima. Obrigadão para vocês, tá? Um abraço. Tchau a todos os internautas, a todos os nossos seguidores do Papo de Prateleira, do canal Agro Revenda. Sucesso, César. Obrigado, Márcia. Tchau.